M-M-M-M-L-I-A Amado pra foder Eu VALERÁ Vai, vai, vai Aqui é Tá estranho aparecer daquela É o teu peitão É o meu guarda-merda do canhão Ela quer foder Os caras fodão Ela te largou porque ela te acha cuzão Eu amo a bitch, bitch, eu pego a bitch Perdendo no cara de atirar, acho que ele tá com o dia Eu não foto ela, ela só tá chique Eu pego essa merda e te furo com a bitch Ela me amando pra fuder meu malo Cá estranho aparecendo aqui Estranho aparecendo aqui Ela me amando pra fuder, eu falo, ready Pra que a boca estranha aparecendo aqui Ela me amando pra fuder, eu falo, ready Pra que a boca estranha aparecendo aqui Pra que a boca estranha aparecendo aqui